E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Gameplay da versão digital no Board Game Arena do Projeto Gaia, meu top 1, meu preferidão, meu queridão, que saiu essa versão agora lá no Board Game Arena. Já tinha saído uma no Steam, eu tinha comprado, eu tinha mostrado na live, mas tinha achado muito confuso a interface. No Board Game Arena, tá sensacional. Então confere esse gameplay que ficou bem bacana. Mas antes disso, deixa eu conversar com você aqui rapidinho. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG, escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que escolhendo um plano, você participa de um grupo do WhatsApp exclusivo pra gente bater papo e de sorteios mensais. Então vai lá, apoia a nossa criação de conteúdo e corra o risco de ganhar alguma coisa. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online maneiríssima onde a Márcia vai pegar o seu jogo, embaralar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turmos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E ó, tá vindo uma coleção nova aí, irada, com um monte de bolsa. E nem preciso falar que aqui no Aftermath vai ter exclusividade. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando um monte de combate bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, dá confiança e compartilha pra jornada de divulgação. Beijão, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Ah, vai explicando, porra, tem um vídeo do Aftermath lá, cara, Projeto Gaia. Faz explicar se tu não... Caraca fica bem apertadinho aqui, né? Tarde não escolhe, hein? Ante a fase de Gaia, movam marcadores de poder da sua área Gaia para a área 2, do seu ciclo de poder, em vez de ir para a área 1. Ante a fase de Gaia, quando você move marcadores de poder de sua área Gaia para a área 2, do seu ciclo de poder, você pode ganhar recursos como se estivesse ganhando muito poder. Vai realizar ações lindas, exemplo. Ante a fase de Gaia, você move quatro poderes da área de Gaia para a 2, permitindo que você ganhe um minério e um crédito. Não entendi porra nenhuma, vamos embora. Vai ser um desespero. Parece que ficou muito poluída, né? Aqui embaixo, tem que vir aqui para baixo para poder ver isso. Tranquilo, Targinho, tranquilo. Vai suave, vai suave. Vamos embora. Você deve colocar uma mina. Beleza. Terra Forme mais é esse, os mais próximos é branco e vermelho. Eu tenho que pôr nos azuis. O foda é que a gente não pode, a gente não pode ficar longe um do outro não, né? Tem que ficar perto para comemorar. Ué, pode entrar, pode entrar, vamos entrar lá. Entra no Ao Vivo, Targinho. Entra lá, já estou no Ao Vivo lá. Se quiser chegar para ir explicando, pode vir. Colocou aqui, colocou aqui. Ué, eu não fui o primeiro. Tinha que ser o último a colocar agora. Ao Vivo. Fala, fala. Caralho, onde que eu ouviu? O meu microfone está ok? Está ok, está ok. Só parece um chiado só quando você fala, tipo, ele abre, mas pode ser estática dele mesmo, assim, sabe qual é? Saquei, saquei. Mas está tranquilo. Ah, está, um bônus de rodada, que é lá embaixo, né? Um desses aqui. O objetivo de agora é dar a pasada. J.P.Lizão, obrigado pelos 12 meses, cara. Estamos juntos. Construir uma mina, iniciar um projeto Gaia, melhorar uma estrutura. Formar uma federação. É, mas a gente tem que mover esses seis, né? Tá, eu tenho que botar uma parada. Eu vou botar uma... Qual é o custo da... Oba, oba, oba. Deixa eu ver. Eu preciso dar um terraform. E aí, galera? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Duarte. Agora estão te ouvindo, sim. Cadê aquele resuminho das ações? O que você pode fazer de um para o outro? Ele não tem aqui, não, né? O que está aparecendo para ti de opção aí no... Ele tem lá em cima... Pesquisar, formar uma federação, não. Pesquisar é vir aqui do lado, não é isso que eu quero... É, tem construir mina, né? Que é você construir uma mina, pesquisar e subir na trilha das tecnologias. E o que eu estou achando bizarro é que ele não tem aqui a trilha de recursos que eu tenho. Quantos recursos eu tenho? Vocês estão vendo isso? É ali do lado, pô. Eu vejo. Ah, tá, 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 tá. Ô, mongol. Brrrr. Tá. Eu tenho... Eu tenho um... Para botar o chapéuzinho, ele pediu seis paradinhas lá para eu trocar de lugar. É. Isso aí. Para ganhar e formar, são seis poderes. São seis poderes. Isso tá. Isso eu estou ciente. Pô, mas eu tenho um poder para isso tudo? Eu tenho oito poderes ali, mas eu só tenho quatro no primeiro. Eu preciso. Não, eu vou iniciar esse projeto aí. Vamos ver o que vai ser. Tomazé, eu estou girando fora, né? Não, não. Vai para a área de Gaia. Vai para a área de Gaia. Tá certo, tá certo, tá certo. Aí se tu construir a Fortaleza, quando ele voltar, ele volta como recurso. Folha-se. Vambora. Tentar terraformar ali para... Gozado. Eu pensei que eu podia perder um quicks para botar um chapéuzinho. Não posso não, né? É o quê? Eu pensei que eu podia gastar um quicksinho, aquele bagulhinho verde, para botar um chapéu. Não. Ah, não. O quicks é para botar uma mina onde tem um chapéu, não é isso? Não. Onde está verde. Não, não. Quando tu vai entrar no planeta que já é verde, aí tu põe no lugar do Cic. Certo, 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 certo. Tá, tá voando. Aí você não vai precisar gastar, porque você botou o chapéu. Sim. Aí quando tu coloca o chapéu, tu não precisa gastar na próxima rodada, quando o rosto virar verde. Sim, sim. Essa questão de malandragem é me dar poder, gente. Escolha as conversões. Tá, essa conversão foi de quê? Foi de comemorar ou não, né? Comemorar. Ah, não. Gente, Fabrício, quando ele fica com todos os poderes na área 3, o jogo te dá a opção de fazer conversão, meio que para tu não desperdiçar depois. Sim, sim, sim. Entendi, 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 entendi. É, porque aí, no meio da rodada dos outros, tu pode poder comemorar. Tá, tá certo. Mas se tu quiser, é só dizer que não quer. Pular a conversão. Meu irmão, acho que tem... São quase dois anos da última vez que eu já li isso, hein? Foi em 2018. Deixa eu ver aqui qual foi a minha última partida de Gaia. Tá, dez partidas. A última foi 6 de novembro de 2019. Minha última partida de Gaia. Que, inclusive, eu ganhei, ó. 6 de novembro de 2019. Um tempo. Tá, para navegar eu tenho que andar lá. Ah, tá. Agora que eu descobri aqui, eu posso gastar seis paradinhas para fazer o bagulho da minha trilha de tecnologia aqui. Burro, a minha navegação... Tá custando três para eu dar uma pasada nisso? Custa três para eu dar uma pasada. Isso. Tá. A linguagem que eu tenho na Terra Mística é muito boa. É, para dar uma pasada. O geral vai nessa, né? Trabalhador para dar par. Isso aí. Eu estou a um de distância. Fabrício, só um pouco sobre a interface do jogo. Tu pode dar assim, no mapa, tem umas bolinhas ali de zoom. Sim, sim, eu vi ali em cima. E tem as abas de tu olhar exatamente o que tu quer. Tipo, tem essa aba de visualizador e tem as abas específicas, que aí fica maior. E aí, vamos aonde? Vamos navegar. O custo, tá? Tá custando quanto mesmo para fazer tecnologia? Quatro não, né? Essas tabelinhas todas eu esqueci de cabeça. É quatro. É quatro, né? Tá certo. E aí, vamos para cá. Tá, aqui eu ganhei um PIX. Tenho dois PIX ali. Não, para caramba, Swami. Ele é parecido com Terra Mística, né? Mas é muito diferente. Algumas coisas mudaram. Terra Mística, você joga isso aqui fora, não volta. Isso aqui fica aqui. Então, é bom você chegar, fazer a tua fortaleza para poder subir a parada. É bem complicado. Pô, Duarte, que sacanagem é essa, pô. Podia ter construído a tua fortaleza ali me dando poder também. Pô, é, pois é. Mas o Fabrício não tinha para comemorar ali, quase. É isso aí, agressividade. Na verdade, eu fiz errado. É para eu ter feito o laboratório, o tempo, para pegar as moedas e dois trabalhadores ali. Fiz merda. Moedas e dois trabalhadores? É pegando a primeira bolacha ali. Porque a minha raça precisa de moeda, né? Eu nunca joguei com ela, mas parece que sim, quando constrói a fortaleza. É. A tua raça, ela é forte no dinheiro. Pô, para quem foi que construiu? Obrigado, Fabrício. Fala, Marquinhos. Valeu. Eu estou quase voltando a jogar daqui. Está tudo feliz? Bom, é, nesse momento eu vou ter que, com muita dor no coração, não, vou fazer isso. Vou fazer. Tipo, nem fica só as pontuações finais. Como é que eu pego as plaquinhas aqui mesmo, quando eu faço o bagulho científico aqui, não é isso? É, quando tu faz ou o laboratório de ciência, ou o templozinho lá de cima. Ou pagando 4 fixos. Ou pagando 4 fixos naquelas, 4 fixos ali, as ações de poder. Beleza. Entendido. É, eu demorei muito para pegar a ação. Não, e quando eu entender o jogo, o jogo já está acabando. Quando eu voltar a pegar, ficar quentinho, sabe qual é? Porra, agora eu já estou malandra. Aí, acabou o jogo. Mas é assim mesmo, faz muito tempo, pô. Porra, dois anos, mais de dois anos que eu não jogo. Não jogava isso. Quando lançou o jogo, eu maratonei todo dia. Porra, acho que eu já encontrei 2, 4, 3 aqui. Pois é, eu fiquei jogando direto. Aí fui jogar uma com o Foren. Tomei uma lavada. Puta que pariu. Logo com quem que tu foi jogar, mano? Outro caracudo maldito. Eu jogava toda sexta-feira com ele, mano. Jogava eu. Era eu, bousada, ele e o Paulo Hamilton, cara. Eu jogava toda sexta-feira. Acho que eu vi um vídeo teu que tu falava sobre isso. Irmão, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. 2 horas não, minto. 3 horas da tarde. Ó, aqui, a minha última partida foi com a Fiel. Mas a penúltima foi com ele. Foi dia 24 de maio de 2019. Fui eu, bousada, ele, o Tomás, brother nosso. Só bravo. O Foren ganhou com 199 pontos, mano. Quase 200 pontos que ele fez. O que é isso? É muita doença, mano. Isso aqui, eu não devo passar de 100 disso aqui hoje. De 100 passa. Mas passar de 130 já é mais difícil um pouco na primeira. Converter não, eu queria trabalhador. A minha primeira partida eu terminei com 61 pontos. Acho que o macaquinho bem treinado fazia mais. É, o macaquinho acho que é 37 ou 47 pontos. Eu não me lembro agora. A parada é dessa. O bousado é que sabe fazer a conta. Tá, eu tenho que escolher um bônus pra passar de rodada, né? Qual é o próximo bônus? Mais um trabalhador, mais dois bagulhinhos. Vamos ver se é que ele... Confirmar. Vai lá. Pode ir. É que bugou o jogo, tem que dar, sim. Tá, beleza. Tranquilo. Sem problemas. Salve, André. Salve, salve. Vem vida aí, meu pai. Agora eu queria pelo menos deixar um somzinho de fundo, mas essa porra desse aplicativo quebrou. Caraca, tu já pegou dois chipzinhos ali como o Targino? Como é que tu pegou? Cara, já construiu o santuário, pô. Os dois santuários, tá certo. É o quê, Fabrício? Desculpa. Não, não. Vi agora que tu construiu o santuáriozinho. É porque o marrom em cima do planeta marrom fica quase invisível. Ah, sim. Eu acho que eu tinha que ter construído logo a minha fortaleza. Pra poder tirar as pecinhas de lá. Não, tirar tu vai tirar, elas só não vão sair rolando recursos. É, mas é por isso que eu tinha que ter ruchado na fortaleza. Garotinho. Agora que eu me toquei pros bônus de rodada que foram sorteados, umas paradas aqui. Ah, a primeira era casada, mas tem muito o que fazer agora não. O Dois, tu ainda não passou. Eu não queria passar pra não te dar esse bônus aqui que eu considero bom. Mas por que eu queria não tá deixando aqui? Eu queria que o que o Fabrício pegou ali. Virar quatro de poder. Eu vou pedir pro servidor voltar aqui. Mas eu queria era o teu. Caraca, maluco. Já é babado. Já tá babado. Já tá babado. É muito tempo sem jogar, mas não. Puta que pariu. Posso ficar assim, não. Tá babado não, relaxa. Vou jogar essa porra todos os dias agora. Tá, instituto planetário é o maior de todos, né? É a fortaleza. Putz, agora que eu vi ali. O bagulho tudo voltou. Ah, no próximo eu tenho que gastar. Hum, caramba. Só no próximo. Sério que eu vou passar de novo, Fabrício? Tô sabendo jogar legal. Putz, dei poder pro marrom. Deu poder pra geral. Pô, eu podia ter construído em cima. Dei mole. A conza é muito forte. Ah, eu só tenho a opção de passar e formar a federação. Que vergonha. Formar a federação sempre vai estar disponível. É. Tipo, pra tu tentar fazer. Aí, às vezes, tu nem consegue fazer. Caralho, que jogada merda, mano. Que jogada merda. Descartar, jogar pro Gaia. É, tu pode botar um Gaia formador. Ó, se tu for botar um Gaia formador, o que eu te aconselho é tu fazer uma conversão antes. Porque se tu for botar agora, tu vai ter que botar poder na bacia 3. Pô, mas converter o que é? Converter no qual? Eu não entendi o que tu tá falando de converter. Não, converter é tipo, tu... É uma ação livre. Quando eu tenho a opção lá. Converter. E tu pega poder da bacia 3. Joga pra 1. Isso eu sei. Beleza. E pegando coisas. Mas... Que você tá falando propriamente dito. Não, é se... É, se tu escolher a ação de fazer... De botar um Gaia formador. Porque aí, tu vai ter que jogar 6 poderes pra bacia de Gaia. Só que ele não tá dando nem essa opção aqui de iniciar um Projeto Gaia. Porque eu acho que eu não tenho o chapeuzinho. Meu chapeuzinho tá aqui, tá linda aí. É, porque teu chapeuzinho ainda tá lá. É. Tá, então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou precisar. É, tu primeiro tem que construir a mina ali, gastando um trabalhador e duas moedas. Aí depois tu faz o Projeto Gaia. Tá, deixa eu fazer uma conversão. Isso. Tem a licitação de trabalhador, pô, Fabrício. Eu vou construir uma mina onde tá na minha paradinha. Ali, ó. Ah, tá. Ah, fez a conversão que eu disse. Isso, isso, isso. Caralho, mano. Que desespero, cara. Parece que nem o meu jogo preferido. Dois anos sem jogar. Que vergonha, mano. Fabrício, ali, ó. O que eu falei pra tu é que tinha ação ali, ó. De dois trabalhadores com quatro de poder. Pô, tu deu mole ali. Ah, aberto lá embaixo. Pode escrever, pode escrever. Isso. Garotinho, garotinho, garotinho. Que era o que eu precisava. E aí, eu me toquei. Eu fiz agora, juros. Que não foi por maldade. Se eu tivesse me tocado aqui, tu tinha a opção de fazer isso. Não, tá tranquilo. Que isso, velho. Vambora. Segue o baile. Eu tenho que... Eu garotinho, né, pô. Garotinho, né, pô. Cara, que esse bloco no branco aí, porra, desnecessário. Desnecessário. Caraca, nem vi que era o teu... Teu... Fácil de terraformar. Foi mesmo porque tava perto e... Porque tinha poder. Porque o objetivo de fim de jogo é... Ter planetas diferentes. Uhum. Eu joguei fora, né. Pensei que eu... Puta, tipo, aí. Eu continuo fazendo merda. Continuo fazendo merda. Se eu passar quatro pra mim... Vou falar que se eu pegar a pasada, eu tenho que usar a pasada agora. É. Só que, porra, pasada. Sem... Eu vacilo. Eu vacilo. Pasada sem conseguir chegar nos lugares. É complicado. Beleza. Vá lá. Eu não consigo chegar em lugar nenhum, né. Mas por que ele me pegou? Ué, ele passou quatro e não pegou a paradinha lá que eu pedi pra pegar dois... Ah, que são duas plaquinhas? Eita, cara. Agora eu bolei. O quê? Eu queria pegar a plaquinha daqui de baixo. Ele somou dois... A de gerar quatro de poder? Isso. Quatro de... Ela é uma ação. Quatro de poder. Não gira na hora. Quatro de poder, não. Eu queria gastar quatro de poder pra pegar dois de tecnologia. Só que eu tinha um de tecnologia. Não sei por que ele botou só dois ali. Porque tu converteu. Tu tem que clicar na ação do poder, não na conversão. Caralho, maninha. Puta que pariu. Pode escrever. Pior que eu não tenho nem como voltar aqui a parada, né? Foda-se. Quando tu aperta confirmar, a conversão já era. Ali do lado, mostra tudo que tu já fez. Lá direito. Paciência, vai lá. Paciência. Paciência. Porra, mas tu podia fazer o que passou, não foi? Podia fazer o que passou. Paciência. Podia botar o terraformador também. Tá pegando ainda no carro aqui é álcool. Tá pegando ainda. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer da minha aluninha. Vou fazer logo isso. Opa. Mica. Obrigado aí pela doação, brother. Pelos 30 reais. Tamo junto, cara. Tamo junto. Obrigado mesmo. Só vamos. Só vamos. Ah, então eu ainda peguei a parada. Não vou conseguir, né? Não vou ter trabalhador pra isso. Fact. Fato. 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 Eu fico vendo vagabundo fazer três federações. Quatro federações. Eu falo, ah, tá maluco. Mas não chego nem folhando. Deixa eu botar isso aqui pra baixo. Cara, olha quantos recursos o Argino tem. Hã? A gente já passou. Não, nem vou olhar, mano. Nem olho. Isso aí é... Não, eu tenho esses recursos, mas eu não acho que vale a pena fazer nada agora, saca? Entendi. É bizarro. Caraca, mas como tu tem tanta coisa? Meu Deus do céu. Olha lá. Treze de dinheiro, seis trabalhadores. Eu acabei de passar. Eu vou ficar olhando. Eu tô ganhando. É que tô olhando aqui. Vamos ficar olhando os outros jogarem. Fez o que, Fabrício? Eu olhei os outros jogarem no Gaia. Fui espectador. Você não vai me pena gastar tudo isso de recurso. Eu vou ter que passar. Caralho. Como é que tu joga o permanganato lá pro Gaia mesmo, hein? É na ação de... Iniciar o permanganato lá. Beleza. Iniciar o permanganato lá. Que é colocar o chapéuzinho no tabuleiro. Beleza, beleza. Tá, se eu pegar esse bagulho aqui eu posso... Porra, tá... Mais três... Ah, mais três porque é quatro, né? Um, dois, três... Não, vou fazer aqui, mano. Vou fazer aqui porque eu sou um mês. Seis do dois... Vou dar um do um. Vou confirmar. Pronto. Levei três rodadas pra fazer. Agora o bagulho funcionar direito, ó. Tão me sabendo aí jogar legal, hein? Tão me sabendo jogar legal. Cara, que eu tenho sete de dinheiro. Vocês, 21. 16. Acho que eu não entendi o jogo, não. Pô, joga de Ivica, próxima. É uma raça facinha de jogar. Porra, eu não sabia. Não, eu falo que eu fiz... Eu não acertei em jogar de Ivica. Eu fiz o... Eu tenho um programa sobre isso, né? Então eu poderia ter visto o meu vídeo sobre isso. Tem o LPP e o Bousada falando sobre isso. Eu vi, eu vi esse vídeo. Quando eu comecei a jogar Gaia, eu vi esse vídeo aí do LPP e do Bousada. Pra usar o poder... O poder do meu cara só ativa quando, hein? No início. Na fase Gaia. Depois do encame. Tá, tá, tá. Tá, então é só lá na frente que eu vou poder fazer alguma coisa. Beleza. Isso aí. Ok. Essa galinha aí que o Duarte tá jogando pra mim é a mais fácil de jogar. Porque é pegar dinheiro. O que tiver de dinheiro, tu vai pegando. É, pegar dinheiro. É isso aí. É a primeira vez que eu tô jogando com ela. Eu joguei de Vite já umas cinco vezes. Tompa no dinheiro e vai. Tompa no dinheiro e vai. Vite e Tacos até agora são as que eu mais gostei. E Terrac. Tá, Deus. Pô, mas eu tô ganhando. Tô com 18 pontos de vitória. Como se é sinistro. É. É isso aí. Encerra o jogo agora. Vamos lá. Com o dobro do segundo colapar. É isso aí. Como eu tava falando, no jogo que jogou o Foren comigo. E tava com 30 pontos. Chegou no fim do jogo. Ele fez 50 milhões de ações. Ele ganhou o jogo. É. Eu tenho um print que eu tirei da primeira parte que eu fui jogar no BGA aqui. Na última putada foi pra dois jogadores, né? O gringo passou com 116 pontos. Eu tava com 41. Por mais ponto que eu faça aqui, eu não consigo virar. Aí eu fui espremendo, espremendo, fazendo federação. E aí no final eu consegui virar o jogo. Que isso. Que isso. Muito talento. Eu vou aproveitar que ele tá aqui. Vou fazer... Vou jogar uma vez por semana nessa parada. Chegar aqui, parar de ficar jogando um jogo de dar tiro e tal, que não leva a nada. Vou chegar aqui e jogar uma partidinha. Muito bom, pô. Mas jogo de dar tiro é maneiro também. É. Marcar um CS. Pô, cara, agora a gente tá jogando o Hall of Infinity, que ele é gratuito também. Ah, tô ligado. Tem no Steam gratuito. Pô, é 5 contra 5, 4 contra 4, rapidinho. Pô, boa, nunca joguei. Eu também nunca tinha jogado o Hall of Infinity, porque nunca tinha saído pra PC, né? Primeira vez que sai uma versão pra PC. Ele sempre foi do Xbox, né? Sempre foi exclusivo do Xbox. Sim, sim. Cara, o que eu posso gastar esse espermanganato? Além de pegar os bagulho aqui embaixo. Tem as ações, tu pode transformar ele em minério, trabalhador. E pode usar ele pra ganhar alcance. Tu queima um e ganha dois de alcance. A mais do que tu já tem. Eu esqueci desse detalhe. No caso, tu tem um de alcance só. Só tu botar pra construir mina, que aí vai te dar a opção de custo. Aí tu vai gastar o verdinho. Pra ganhar dois de alcance. Quando tu botar a construir mina, o que tiver pintado de verde, é o que tu vai construir lá, mas tu tem que gastar. Mas ele gasta quatro, mano. Entendi, na ação de construir mina, ele já vai me dar coelho. Isso, gente. Já te mostro os lugares que tu tem que gastar SIC. Inclusive, pra jogar o Gaia Farmador, se tu não tiver alcance, tu precisa gastar SIC. Sim, sim. É que eu garotei, eu esqueci essa parada, que ele dá mais dois de alcance. Porque eu gastei meu bônus de mais três de alcance pra fazer perto de mim. Eu poderia estar gastando agora pra fazer mais nós. Ou seja, garotei mais uma vez. Tá, não vai dar pra fazer. Eu preciso de quatro trabalhadores. Eu acho que é, né? Construindo uma mina, né? É quatro trabalhadores e dois dinheiros. Eu não consigo chegar lá, não. Eu também só consigo converter pra dinheiro. Confirmar. É, estamos jogando bem merda, hein, Fabrício. Estamos jogando bem merda. Agora, é torcer pra não passar vergonha no próximo. Passeio, paciência, né? Total. E nós vamos fazer o quê? Qual que a gente vai pegar aqui? Trabalhar bem mais dois no um. Ou dois pontos pra cada paradinha. Ou dois de dinheiro em um permanganato. Não, não. PIX, não. Essa aqui, confirmando. Bem, agora que eu entendi o jogo, fodeu, hein. Ganha logo o jogo aí, porque agora fodeu. Agora que eu entendi tudo. Vai dar ruim. Ai, que maldade ia pegar ali agora. Eu tenho que expandir, né? Eu tô travando. É isso aí. Já falou que eu tô longe pra caralho, que ninguém vai construir naquela merda lá. Caraca, eu tinha que chegar ali pra construir casa de comércio barato. Deixa eu ver agora. Poxa, e tu não tem que ver ali? Colado na tua casa de comércio. Outro menino pra tu fazer casa de comércio barato. Não, mas tem que ser na outra rodada aqui da Ponto. Na próxima. Entendi. Ai, ai. Aprende, chat. Se você não sabe jogar, fica assistindo aí, ó. O gai é isso. Quando tu não sabe jogar, tu assiste os outros. Tu assiste os outros. Tem o telefone de alguém vazando aí. Tem alguma coisa no teu. Tu tá com o push to talk, ou o Duarte, ou ele tá só com... Eu não sei. Não, porque deu nada. Porque você não tava falando. Deu uma stat. Eu não sei. Pode, por exemplo. Se for notebook. Só dando exemplo. Não sei o que que é o seu, mas... É, mas é notebook. Você pode tá plugando ele, e o plug pode tá perto de alguma coisa que tá dando stat. Isso acontece direto. Ah, pode ser. Mas fica tranquilo. Eu tô me mutando até sempre aqui. Não, tá tranquilo. O fode jogar isso aqui contra gringo, que deve chegar uns gringos aqui chupeta, né, mano? Depois que eu tomei minha curra no T-Soukin, eu nunca mais joguei contra gringo. Rapaz, eu tomei uma surra no guy aqui pra um gringo. E eu ainda tomei trash talk no final. O cara mandou, é tipo, me ganhou de lavada. 40 pontos de vantagem. E mandou o tempo pra pensar. Ele gastou meia hora de menos pra pensar do que erro. E me ganhou por 40 pontos. É, mano. Eu, Deus do céu, cara. Eu fui jogar o T-Soukin. Aí eu falei, ah, beleza, né? Caralho, a coreana chegou, mané. Plá, 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 plá. Aí eu, porra, ela não tá fazendo isso. Por que ela tá fazendo isso? Meu irmão, bagunço geral, mané. Mas bagunço num patamar, mané. Puta que pariu. Pato branco, mané. Tá bom, então. Se você quer assim, assim será. Já passou, então eu vou jogar o T-Soukin. Agora, maluco. Quando eu voltar agora, que eu vou voltar todo um molecote cheio dos trabalhadores. Aí vocês vão ver só. Outro jogo. Caralho, vai faltar dinheiro. Tem que fazer a conta que eu não vou poder assentar o dedo do trabalhador, não. Mais quatro, mais cinco, mais três, oito. Boa noite, André. Com tranquilidade, mano. André, eu tô meio perdido. Eu não tô conseguindo ver aqui as ações. Fiz umas paradas erradas. Esqueci de fazer, pulei e tal. Os caras, na verdade, pra mim, os caras fizeram um milagre, né? Eles conseguirem adaptar pra interface do BGA tudo que tem no Terra Mística. Os caras são muito foda. É um trabalho assim que eu não me vejo tendo, entendeu? Não me vejo tendo esse trabalho. Os caras têm. Bem, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cara aqui. E aí eu passo o trabalhador. Eu pego isso. Eu tenho seis pra passar. Pego o trabalhador. Dinheiro. O dinheiro vai ficar apertado, né? Dois, três, cinco. Cinco. Aí vai ficar sobrando três dinheiros. Mais três dinheiros significam jogar as paradinhas pra lá. pra cada um eu pego o dinheiro, né? Então eu vou pegar o trabalhador é um, três, seis. O máximo que eu posso chegar, de repente, é seis trabalhadores de gasto. Ou cinco. Se eu bombar no dinheiro. Mas se eu bombar no dinheiro, não tem trabalhador na próxima. Bora, paciência. Isso é isso aí. Tá. Vai. Eu acho que eu posso... pesquisar. Quando tu constrói o templozinho ali, tu pesquisa também, né? Quando tu constrói o templozinho ali, Fabrício? Quando tu constrói o templozinho ali, você pesquisa também, né? Aí você sobe da trilha que você pega a bolacha. Isso. Pega a tecnologia e tu sobe na trilha daquela tecnologia. Uhum. Tá. Ué. Ah, tá. Porra. Tem matado o coração, filho da puta. Vambora. Vambora que agora... Agora vai. Agora vai. Eu espero, né? Espero. Vamos se empolgar tanto, né, Fabrício? Eu acho que vai. Vai lá. Tem que fazer sete, né? Sete pontos pra poder fazer a federação. Tá, tenso. Caralho, 22 dinheiros também, Eduardo. Quer meter broca de quê, mano? 22 dinheiros, maluco. Quanto? 22 dinheiros. E dinheiro pra ele é qualquer coisa. poder dar federação pra... O fortaleza dele é converter dinheiro em qualquer coisa. Não sabe nem brincar, mano. Vai lá. Fala, Bruno. Tudo bom, Broly? Jogo lindo, né? Tomando uma sorrasinha aqui de leve. Dois anos depois. Mais de dois anos. Dois anos e um mês. 4 e 4. 4 e 4. 4 e 4, né? 4 e 4. 4 e 4. 4 e 4. 4 e 4. Vamos. Se eu jogar fora, vamos jogar um pra cá. Tom. 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 Podemos. Podemos. se nós fizermos isso aí, não. Nós podemos. Podemos. Podemos ganhar. Dois. Depois dois. Aí vai mais uma. Tecnolog. Porra, é sério mesmo? Que tá todo mundo aqui brigando pelas mesmas tecnologias ali. Todo mundo subindo junto nós mesmos. Que briguinha boba, gente. Não leva nada não. Tá, vou ter que encher aqueles marcadores de poder ali. e ganhar mais... Eu tô jogando errado mais uma vez. Agora, a trilha que eu tenho que rushar eu não rushei. Que é a trilha rush. Ou seja, eu preciso de mais chapeuzinho. Quanto mais chapeuzinho tiver, mais eu jogo lá pro lado do lado e mais bola lá pro lado do lado. Ou seja, sobre isso. Tá sabendo legal. Tá sabendo legal. Deixa eu botar ali três. Três. A história, né? Aqui já tem, né? Aqui já tem. Tá, isso aqui. Aqui a gente vai montar outra. A federação, eu tenho que gastar... Eu tenho que gastar um permanganato, né? Pra cada... Jogar poder fora, é. Aí vai embora. Pra cada satélite que tu me fizer. Mas ele sai de qualquer boa ou só do dois? Qualquer um. Qualquer um. E aí eu tô de gai. Tá, beleza. Tá, que eu posso fechar. Dois, sete. Aí eu pegaria aquele ali, fazer isso? Pegaria, né? Pegaria. Ou, para de botar o terror aí, mano. Selecione o marcador de federação. Lá em branco. Escolha... Locação de planetas satélites pra uma federação. É, tu vai marcar quais os planetas que tem estruturas tuas que vão participar de federação e quais os espaços que tu vai colocar o cubo. que é o... Beleza, é feito. Caraca, os malucos tão de parabéns, mano, pelo bagulho, meu irmão. Os caras tão de parabéns, mano. Os caras tão de parabéns, mano. Vambora. Pegou o qual? Peguei o que dá seis pontos e dois... e dois... e dois tecnologia. E dois ferros. Desconhecimentos. Porra, cara. Tá um ano sem jogar. Cara, Bruno, cai dentro do BGA, mano. Cai dentro do BGA. Eu vou ser bem sincero. Tom, cara, eu botei na cabeça que eu quero botar um vídeo por dia. Eu quero botar um vídeo por dia da semana em dezembro. Semana passada eu já não botei na sexta-feira. Eu tenho que acabar de editar o vídeo de amanhã, vídeo quatro, tal, 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 tal. Eu tenho que me organizar mais o meu dia pra eu poder jogar pelo menos uma partidinha dessa. Eu não acho... Eu não gosto de jogar é... turn by turn, né? Passa e joga... Tem uma hora pra... Tem dois dias pra jogar, um dia pra jogar. Eu gosto de sentar, concentrar e jogar, sabe? Aí tu conversa com o Eduardo Andrade. O Eduardo Andrade tem seiscentas e porrada partida de Terra Mística, mano. Aí não dá, mano. É pra fazer o quê? Tu só senta e chora, mano. Os malucos se deem porra, mano. Até emociona, mano. Ainda tá custando três. Eu subo? Um ali? Não, não subo não, né? Um, não subo não. Mas eu preciso chegar ali. Eu preciso chegar ali o mais rápido. A gente tá dando quatro pontos. fazer o que gridizinho da parada, né? E não me come, trabalhador. Vai. comemorem. Comemorem. Comemorem, meros mortais. Comemorem. Que vai acabar. A mamata. caralho. Caralho, mais onze de dinheiro, mano. Mais onze de dinheiro. Puta. maraca, tu pegou esse planeta amarelo mesmo, velho. Ah não. Eu queria ficar pertinho, pô. Não é de mal, nunca mais tu vai ver eu construindo nessa mina, velho. Construir uma mina. Dava, quase dava. Opa, aqui dá, hein? Aqui dá. Aqui dá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, né? Vamo lá, vamo lá. Pega dois. Pega dois, pega um. Caralho, vai zerar o dinheiro, hein? Mas eu pego sete dinheiros no próximo. É lá, Patrô. É lá. Vai. Vai. Fabrício, ousadia. Zero dinheiro. Vai. Caralho. Quem não gosta disso aqui é louco, velho. Tá maluco. Poxa, o que que tá acontecendo? O que é o que? Não entendi o quê? Ah, nossa. Nossa. Não, vacilo, vacilo, vacilo. Peraí. Vai valer esses pontos? Talvez não. Mas é o famoso foda-se, né? Amigo. Não sei se você já tivesse entendido. Então vamo lá. Vamo lá. Agora que eu acho que agora acabou. Agora eu não brinco mais. Já não brinco mais. Já vi que posso reconverter? Com a coça? Não posso reconverter nada. Se bem que o trabalhador... Não vou deixar esse trabalhador no pool aí, que é sempre bom deixar o trabalhador no pool. Coções que estão sobrando lá da trabalhador, da PIX, da dinheiro. PIX e dinheiro vai ser importante na próxima. Então acho que eu passo. Acho que eu rudimente passo. Passo. Eu quero esse aqui. Confira. E agora o que a gente vai escolher? Passar. E agora o que é que eu faço? Seis. 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 O número de trabalhador que vai rolar. Tem que puxar isso aqui. Eu te falei. Não te ganho mais. Na verdade, não adianta fazer isso, Fabrício. se você não tiver. Seis. 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 caralho, minha mãe mandou 50 fotos no whatsapp aqui 26 fotos, mas pipocando 26 fotos dona Kátia não pode viajar não ela não tem modos não vambora eu vou pegar fazer aquele mesmo pacote um trabalhador ou dois trabalhadores é um trabalhador eu faço 5 consigo fazer deles dali não consegue Fabrício? consegue preciso pegar mais um trabalhador eu consigo arrumar dois dinheiros acho que consigo, né? será que a gente consegue? consegue não, né amor? você vê que vai entrar bastante dinheiro ali vamos pegar dois, vamos pegar todo o trabalhador oi meu filho dona Kátia está em Belém vamos saber que ela vai voltar essa semana vamos embora eu me esqueci que eu vou ter que construir uma mina aqui Duarte fala tu eu gosto de jogar vôlei eu gosto de jogar vôlei porque mas não joga não pois então tome esse bloco pois então tome esse bloco muito corte vacilo, que vacilo me quebrou, hein? essa é a melhor ação para as galinhas é, vamos de trabalhador então, né? porque senão tu convertia moeda em em trabalhador vai fazer ganhava mesmo tanto mais um boa dona Kátia mandou nossa, mano, ela infernizou os outros vamos embora tá na play, Fabrício tá na play por que que ele não tá deixando iniciar um projeto não tá na distância? eu já liberei o chapéuzinho eu tenho distância 2 ah, tá, tá porque eu tô clicando no verde calma aí garotinha, garotinha 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 aqui, ó pode construir no rosto ali embaixo foi lá que eu fui vai lá comemorar ah, acabei esquecendo galera, amanhã 7 horas eu vou estar lá no Covil vou participar da live no Norte mas 9 e meia tem live aqui vai ter o Gloomhaven da Fiel eu só lembrei disso agora porque o Paulo me mandou a pauta do lado piscou aqui a mensagem do Paulo o cara, a pauta então, ó foi bom pra não esquecer amanhã 7 e 15 estaria lá na live Nórdica vamos fazer o qual a gente não foi? não entendi Tardino, qual foi? qual que é o tema da live Nórdica? vai pode falar, né? ele fala antes ele faz segredinho ah, eu não sei mas eu acho que eles vão enfim ele não fala antes ele não fala antes ele não bota antes eles fazem segredo aqui ele me mandou as notícias que a gente vai falar que é os lançamentos da semana ele tem os lançamentos da semana pra falar ah, é que é os lançamentos da semana é sempre o começo da live aí vai ser que tem um tema depois tem um tema, né? é, depois tem um tema mas geralmente eu gosto de não mandar a pauta do tempo e só vamos porra, agora que tava dando bom pra federação né? bom, eu preciso de mais um mais um trecho porque no próximo vai virar quatro ainda liberar a chapeleta boa entendi o jogo tarde chat mas entendi mas entendi pelo menos eu entendi se eu jogar aquilo ali pra lá ele vai só subir mas eu faço com quatro não tem isso aqui é pesquisa agora mais um chapeleta na penúltima rodada eu consegui fazer meu jogo tá vendo? por isso que eu quebro a cara pauta, não tem nenhum outro lugar pra começar não fala isso não fala isso não tem outro rush pra bandeirar posso construir uma mina aí em cima e eu tenho pra construir é lá que nós vamos cara, o Juá está com muito recurso ah, vocês aí, maluco então agora eu entendi o jogo ah, não ah, cara ah, que bosta caramba caramba, que vacilo vacilo, vacilo, vacilo a vida cobra caro eu já confirmei a merda da ação é aqui o bagulho é apertado panela que pelo menos a comemoração de graça quando é uma só ele faz pra tua automática ele nem pergunta se tu quer comemorar ou não não não, pergunta não isso pra algumas raças é um problema é aquele o yeti lá ah, mas aí será que ele não bota ele não bota lá e não bota no manual não não chega nele ah, não sei porra do ar eu ia fazer isso e agora eu achei que tu ia subir pô, antes não, mas é porque eu não tenho a eu não fiz a federação ainda tu tinha ah, tu não tinha ah, agora que eu vi pô tá preocupado à toa então quem queria fazer isso agora tem mole a federação não vai dar pra fazer eu devia ter pego umas casas de comércio tem mole eu vou passar faz parte eu vou passar agora seja o que Deus quiser pô, quando eu entro no ritmo do jogo já vai acabar aí eu vou tomar no sacode ah, sim em casa na verdade chat a dica estratégica de quem perde quando você estiver jogando você precisa entender a sua facção e saber qual é a trilha de tecnologia que tu tem que ruxar não garante que você vai ganhar mas você vai fazer pelo menos um bom jogo você precisa disso precisa saber cara a facção é essa parada vamos ruxar lá olha o Duarte 64 pontos tá agindo ficou 24 eu tô com 28 olha que delícia sabendo jogar legal tentar agora tentar fazer o Team Dragon aqui agora se bem que também é a última não vai adiantar o terraformar na última mesmo a pontuação por track de tecnologia é só a partir do terceiro espaço não né depois da linha preta depois de quando tu roda poder a cada nível que tu sobe é 4 pontos como é que é a briga mesmo pelo último tile lá em cima do 5 tu só pode passar a pegar aquele azul se tiver alguma coisa se tu fizer a federação não é isso? é se tiver a federação com o lado verde pra cima porque quando tu usa a federação ou pra subir pro nível 5 ou pra pegar ou pra pegar o bonde e a turpira ali beleza beleza tá certo tá certo tá certo se você ainda não usou a federação tá certo ele podia dizer tá a federação tem que estar do lado verde né pra dizer que ainda não foi usada tá certo pronto agora eu tô preparado tô preparado entendido falar isso entendido falar assim vamos lá que agora a chapa é quente e o bonde é do espelho pelo menos 10 até 7 eu preciso estar falando de 10 trabalhadores 10 trabalhadores vai dar não tem uma vista me perguntaram por que que vocês jogavam sexta-feira 3 horas da tarde bem eu Fabrício não posso responder o bolsado também porque o bolsado é professor da aula então às vezes ele ficava com as tardes livres e tal eu me organizava pra ter minhas reuniões no centro do Rio de Janeiro nas sextas-feiras e na hora da manhã que aí eu almoçava com a rapaziada e depois eu ia pra GOB jogar e por que a gente jogava nesse horário? porque era o horário mais tranquilo que tinha era bem só ficava a gente na loja quando dava 6 horas 6 e meia já tava acabando a partida né e começava a encher a loja que era a galera que sexta-feira ia pra lá pra curtir e tal isso aqui então isso era bem maneiro isso era bem maneiro então a gente jogava na sexta-feira de tarde mais tranquilo e era toda sexta-feira foram muitas sexta-feiras se eu não me engano em 2019 eu tinha em 2018 e 2019 eu queria jogar pelo menos 10 partidas de Gaia e 10 partidas de Lisboa durante o ano inteiro falhei miseravelmente né acho que Lisboa eu joguei umas 4 partidas e o Gaia eu joguei um pouquinho mais 7, 8 partidas cara no Lisboa eu só joguei uma até agora agora quando as coisas voltaram a melhorar na pandemia o pessoal veio aqui em casa joguei uma e eu comprei ele no começo da pandemia porque foi uma oportunidade de novo que apareceu aqui na cidade aí eu fiquei um ano e pouco com o jogo parado cara e Lisboa tipo assim eu pelo menos não sinto o tempo passar jogando ele eu gosto muito o jogo é muito bom muito bom a única parada no Lisboa que me quebra aquele track do clérigo sabe qual é é tipo assim é o único lugar que se eu for jogar ali vai ser na cagada eu não boto ele na minha conta eu também não gosto muito de usar ali entendeu é a única parada tipo assim nos outros não cara eu vou aqui eu vou pegar um favor se vagabundo fizer eu uso meu favor faço junto copio a ação em tudo o resto eu consigo ficar malandro consigo ficar bem malandro e tal mas Malu aquele clérigo ali eu sou cabaço total total ele não entra na minha conta ali na hora de pensar nas paradas aí chat eu tava ganhando olha quanto que o Duarte tem agora e quanto o Targino tem eu fiz as duas ações do SIC agora deu bastante ponto caramba cara não passa o turno não passa não meu Deus do céu tô tentando esperar a ficha dele fazendo conversão toda hora mas não vai dar não eu tenho umas 15 ações ainda caraca tem ó 18 dinheiros 7 trabalha não então tem 14 dinheiros agora é fazer o que né tem que passar uau mas passou o penúltimo turno com 92 deu com 28 vai dar certo claro que vai dar certo vamos lá aí quando eu tiver esquentando de novo no Gaia eu fico um ano sem jogar já jogou o The Galleries do Vital? já gosta não? gosto só que o The Galleries ele tem uma parada que o Zero Radicotarja Preta não gosta que é Piranha os Amiguinha aquela parada de tu ir lá aquela parada de tu ir lá roubar os malucos lá tem o Eurogamer ele vive num mundinho tão paralelo é verdade pra ele se ofender com essa porra e achar que é porrada que é pessoal Take That é bravo esse Take That do The Galleries que faz por isso que muita gente não considera o pior jogo do Lacerda caramba eu acho o melhor na verdade eu gosto de tudo dele eu gosto de tudo dele eu não joguei o Vinhos mas já gosto sacou? nunca joguei o Vinhos mas já gosto sacou? joguei com o Florent também e ele levou lá Nova América isso aí porra vocês jogaram no Nova América vocês estão de parabéns caraca eu não fui mas vem cá não foi nas férias não né que a galera metia som acústico lá na pracinha de alimentação não né e jogar o Vinhos caralho jogar vinhos nas férias da praça de alimentação do Nova América vocês estão de parabéns mas vocês são jogados não jogados mas vocês são foda vocês são foda vocês não estão de bobeira não tá eu preciso se tiver trabalhador trabalhador precisa de 10 trabalhadores será Fabrício? será? nós vamos precisar de 10 trabalhadores só que se eu pegar 10 trabalhadores eu só pego 10 dinheiros mas eu posso trocar lá então vamos lá é a última rodada né então terraformar não vai me adiantar nada não me adianta mais nada porra aqui eu geralmente ganho 4 e um adicional para cada planeta Gaia com uma de suas estruturas nele vou ter que meter menina aqui e menina aqui eu tenho um Duarte aqui online também o canal isso vai me dar mais pontos não isso vai me dar um ponto né cada paradinha dessa extra vai me dar um ponto e um adicional para cada planeta Gaia com uma de suas estruturas então eu vou ganhar dois aqui aqui eu ganho dois para cada uma não vou nem fudir melhorar a estrutura calma aí já é rolar um fight aqui se ele não vai para ali se ele não vai para ali já é rolar uma morte ai cara eu não queria que tu fizesse isso eu achei que tu ia fazer na primeira rodada ah não é o que eu joguei antes é verdade é tá certo é não isso eu tinha que fazer primeiro sabia que tu queria subir ali pegar aquela ficha ah tu subiu pegando a ficha ah nem fudendo que tu pegou o dinheiro eu tinha duas federações caralho nem fudendo que tu pegou o dinheiro ah não foi nem para me confiar não foi nem para me confiar não se eu deixo a ficha do dinheiro o rapaz lá vai é verdade eu ia pegar e dinheiro para ele é mas eu acho que eu só tinha três no pote três lá não dava para pegar não eu tenho que gastar na verdade caralho Fabrício puta que pariu vamos embora quatro cinco e aí é meu cumpadi é babá convertido caralho 100 pontos 60 pontos de diferença caralho vai ser um saco de Kaiser aqui vai ser um sapeca ai ai do caralho eu sabia eu devia ter ido primeiro nessa eu achei que tu ia primeiro nela mas eu preferia outra que ia me dar 11 pontos é muito forte mas essa é muito forte porque tu converte em elcic gasta o cic para ganhar pontos eu dei duas moedas para ganhar para ganhar 7 pontos quer dizer eu já tinha cic é isso esse aqui agora não vai de uma mais um dois três quatro isso aí babô babôs três quatro formar federation a gente pega um o Pix o Pix a gente tá com o Trabalhador o resto a gente pega dinheiro é isso é isso formar federation vou querer esta aqui é isso 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 confirmar passa as três do mundo uma daqui para meter mais um uma paradinha porra o Duarte fechou três nem fode vai mudar fechou três bagunçou bagunçou o coreto essa implementação do gás ficou muito boa ficou muito eu ainda prefiro aquele site que parece com pente que isso ah não tá muito bom aqui aqui pelo menos tem as fotinhas do jogo bem é que é bonito bonito é muito forte caraca me ajudou muito o Tarjis botou o planeta perdido dele no lugar certo eu fiquei ali ah vou ganhar mais um setor aqui podia ter ganhado lá em cima sim pô agora tu deixou construir barato eu tô esperando o Fabrício construir naquele planeta Gaia ali verde mas aí não constrói não vou nem construir mais acabou não vale mais é pois é exatamente nossa faz sentido não tinha pensado nisso não é tinha que ser lá em cima mesmo é porque lá em cima eu pensei se tu ruxar é se tu aí eu consigo pegar lá em cima eu não conseguia pegar esse link tô ligado tô ligado verdade mas eu abri mão já desse objetivo muito mais a pena sim é muito muito melhor lá caraca a gente se vira com as paradas se vira nos 30 vai dar vai dar não vai dar não vai dar mas aí só vai dar pra fazer no final antes não vai dar eu vou vou ter que pesquisar porque trabalhador não consigo mais vamos pesquisar vai garantir aqui ó tá confirmou eu não pego a plaquinha não eu não pego a plaquinha não não pego a plaquinha não quando eu subo ali não pra pegar a plaquinha tu tem que pegar ela como tecnologia cobrir uma antiga e virar uma federação caramba eu pensei que bastava ter uma federação aberta aqui pra virar é mas aí tu não pode subir ele virou e não pegou é porque você gasta a federação pra subir no último espaço mas só pegar a plaquinha também gasta outra eu tinha duas mas só que tu tinha que ter pego a plaquinha clicado nela quando você faz templo ou santuário não podia ser por pesquisa né puta que pariu eu fiz na ordem contrária pra eu ter feito a pesquisa antes depois feito o santuário é porque se tu faz o santuário tu pega a federação avançada e já sobe se tu tiver duas entendi duas plaquinhas aí acabou o jogo mesmo pelo menos já fiz mais do que o macaco o macaco é vinte e pouco caraca agora fodeu vou estudar essa porra vou fazer um doutorado em Gaia se quiser eleger um dia da semana pra jogar é só me chamar acabou acabou ah não três trabalhadores três pode pegar um trabalhador mas não vai ajudar mais nada né já pontuei ali mas vale recurso vale recurso recurso vale ponto no final né e soma tudo e divide por três né exatamente botar mais um não vai adiantar nada mas fazer um upgrade adianta e de dois trabalhadores dois trabalhadores só tem um eu vou pegar um não consigo colocar o terceiro trabalhador e nem consigo pegar o dinheiro puta que papai é o melhor recurso erro porque que tá dando erro vacancial converter passar não pode esquecer não pode perder o faro tem que ficar com o faro ali ó cafungando Gaia direto de noite ainda não passou não aqui a rodada final pede foi mal foi mal foi mal é a última rodada ele faz uma graçola alô alô tô te ouvindo tô te ouvindo tô te ouvindo ah tá atualizei a página errada sem querer aqui complicado vamos passar vergonha tem que decidir qual federação que eu vou pegar seu dinheiro então tinha que marcar o sábado tarja preta que nem eu fazia antigamente que eu jogava três jogos tarja preta durante o sábado destruiu porra e até a nove horas da noite mané porra e é zoado caralho é zoado já fiz duas vezes essa parada penso teve uma que foi terra mística terruc wakam eu acho que tisou cacete o outro foi ruts eu não me lembro qual foram os conjuntos eu sei que foi eu joguei terra mística tisou quem terruc wakam ruts marcopolo 2 marcopolo 1 ah fala sério pegou a tecnologia fazendo conta pra pegar a tecnologia lá e o cara foi pegou mas mas eu fiz a federação pra isso não tá agindo tá usando calculadora sempre pô tu acha que não é o contrário Fabrício ué por que que eu não posso construir uma mina o que que me impede de construir uma mina ah porque eu não tenho não tenho trabalhador não tenho trabalhador tá certo é tem que converter primeiro é que que tu fez ah ganhou 3 fiz ação lá enfim hum é acho que acabou tem uma pesquisa só a grande lavada é bagunçou né bagunçou como se não houvesse amanhã e como se não houvesse amanhã foi lá e fez ó galera quando acabar aqui não vai embora não que hoje tem avaliação de mansão a mansão de hoje vídeo rápido 21 minutinhos visitou uma casa de férias na França 29 milhões de dólares acho que dá pra gente ver e optar por ela pra fazer nossa festa de fim de ano quando acabar aqui não mete o pé não segura aí tá já não tu clicou lá em cima pra passar? passou já o já passou? não vê lá em cima tem que clicar lá em cima pra passar ele tá te avisando que é a última rodada aí clica lá pra passar porque aqui tá como se você estivesse jogando ainda não eu tô eu tô pensando aqui se vale a pena passei não passei não vou fazer essa ação aqui enquanto eu penso mais tá vazando aí Duarte a de tática ah foi bom putz eu não tenho SIC pra ter distância que merda não dá mais pra construir no vermelho eu achei que eu tinha dois três de distância acho que acabou então deixa eu ver é passei passei tá ardendo agora vamos ver lá os critérios de pontuação eu nem setor não preciso pegar o próximo que eu não sei se eu tivesse que me fosse porque eu ganho seis tu perde seis é muito forte fazer isso quatro Deus do céu é cometi um pequeno vacilo pode ter custado essa última federação eu peguei a federação errada é porque tu queria o que eu ia pegar trabalhador aí se eu tivesse trabalhador agora mais dois trabalhadores ao invés de seis de dinheiro eu faço e pegaria a tecnologia avançada de sete pontos ah tá as casinhas isso saquei mas vale a pena eu fazer só vale a pena eu pegar esse vou cumprir ah mas não ia dar pra chegar não eu vou terminar com acho que 187 pontos até converter primeiro ah vou ver tem mais ah não nem era isso mas ah dá no mesmo agora começou sacode caralho mais de cem pontos mano mais de cem pontos de diferença só que achei que tu ia me passar no planeta po oi ah mas tu não jogava muito tempo Fabrício dois anos sem jogar po é pois é a próxima já vai ser diferente pelo menos o macaco não tocou a campainha não 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 as 風